Anteriormente, em Nerdice Sem Limites. Rumores indicam o desenho animado clássico do Bob Esponja pode estar chegando no canal Comet Centro, na Latina América, para comemorar os 25 anos de aniversário do personagem. Bomba! Anunciado o bloco em invasão animada para chegar no canal Comet Centro com Bob Esponja, Renny Stimp e Souty Park. Será que teremos o bloco da invasão animada no Brasil? E fala, galera! Está começando aqui mais um vídeo no nosso canal Nerdice Sem Limites. Eu sou o Bruno Acanadinho. Aproveita antes de a gente entrar no tema. Deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal. Fica à vontade, seja membro. Faz isso que vai ajudar o nosso canal a não ser invadido. Ao contrário do que a gente vai falar hoje aqui. Porque hoje nós vamos falar de desenhos animados. Nós vamos falar do Comet Centro. Nós vamos falar de Bob Esponja Calça Quadrada. Porque temos aqui novidades e atualizações sobre a invasão animada chegando no canal Comet Centro. E está confirmado também o novo bloco de desenhos no Brasil. Aí sim, hein, pessoal? Então, galera, anteriormente, aqui no canal, eu fiz um vídeo ali sobre o anúncio repentino do Bob Esponja chegando pela primeira vez no canal Comet Centro na Latina América. Vai estrear um bloco de desenhos clássicos no Comet Centro. E ele vai ser formado por Bob Esponja, por Rami Stimp e Salt Park. Os três ali vão formar esse bloco, que em inglês é o Classic Toon Takeover. Olha só. Então, é assim que vai se chamar. Em espanhol ficou invasão animada. E aqui no Brasil ficou invasão da animação. Olha só. Porque está confirmado para chegar no nosso país e já está tendo ali diariamente o comercial do anúncio do bloco. Então, é mais do que oficial, é direto da fonte. Então, galera, esse vídeo aqui, ele é um complemento de um vídeo anterior que eu fiz aqui no canal sobre o Bob Esponja chegando ali no Comet Centro. Eu questionava no vídeo, porque ainda não estava confirmado que esse Bob Esponja chegaria no Brasil ou não, se isso ia valer para a nossa programação brasileira. E muita gente, algumas pessoas nos comentários, me disseram que sim, que vai chegar. Inclusive, que estava passando comercial na TV com o anúncio do bloco. Então, eu mesmo fui ali assistir para conferir. E é verdade. Vai chegar ali o Classic Toon Take Over. Aqui no Brasil ficou invasão da animação. O comercial, ele não dá a data de estreia, mas a gente fez naquele vídeo passado todo ali detalhe sobre isso, todo comentário. E seria 9 de setembro. Então, se for realmente tudo igual o planejamento, sim, vai chegar no dia 9 de setembro aqui para o Brasil também. E que coisa, né? Que curioso, né? O Bob Esponja ali chegando no Comet Centro, que é um dos canais da Paramount, por isso ela é dona ali do Bob Esponja. Então, é tudo na mesma casa e vai chegar. Então, bacana, bacana. A gente vai ficar de olho aqui no canal para ter o anúncio da data de estreia certinho, os horários. Não vai ser o mesmo horário dos outros países que a gente comentou. Mas que coisa, né? Porque, primeiro, o Bob Esponja, ele não combina com os outros desenhos, principalmente com o Slot Park, né? Que o Slot Park é um desenho adulto. E o Renny Stimp é um desenho, né? Daquele jeito. Apesar de que, na época, ele passava na Nickelodeon, ele é um desenho que ele tem ali essa coisa mais transgressora, mais audaciosa do que o Bob Esponja. Principalmente as temporadas mais novas do Bob Esponja. Não está confirmado quais vão ser as temporadas que vão chegar aqui na BR. Quando a gente fez o vídeo anterior, seria da sétima temporada em diante. São temporadas mais infantis, né? São temporadas ali que já não, se bem me lembro, já eram mais os roteiristas da Nickelodeon e não o Stephen Hillenburg por trás ali da história. Acho que ele já estava ali se envolvendo pouco ou nem escrevia mais o Bob Esponja. E a gente aqui gosta das temporadas clássicas, né? Do personagem. Mas, de toda forma, é bacana porque é o aniversário de 25 anos do Bob Esponja. É uma data ali importante. O Bob Esponja, ele é o mascote da Paramount. Ele é ali o desenho de maior sucesso da Nickelodeon e da Paramount como um todo, né? Então, o Bob Esponja que tem muitos filmes. Acabou de sair aí o filme da Sandy Bochês, na Netflix. Vai sair o filme do Plan. Então, é uma marca muito importante ali para o estúdio. e é uma das que dá mais retorno ao dinheiro, né? Então, faz todo sentido. Bob Esponja aí rompendo barreiras, né? Vai chegar aí no Comédio Centro ao mesmo tempo que está passando ainda na Nick, né? Que coisa, né? Então, é uma notícia aqui que a gente tem que ir comentando. Mas, vamos ver, né? E o Renestimpe, para falar a verdade, foi um desenho que eu nunca gostei, assim. É um desenho daquela primeira fase das origens da Nickelodeon que tinha uns desenhos meio bizarros, meio grotescos, meio asquerosos, né? Então, Renestimpe, ah, monstros, catdog. Então, não me apetece muito essa época. Vou ser sincero. Eu prefiro muito mais ali do Bob Esponja em diante, aquela fase ali dos anos 2000. Mas tem gente que gosta muito de Renestimpe e ele é um clássico ali da Nickelodeon, né? Então, vamos ver, né? Vai chegar ali também, né? Formar uma trinca com o South Park. Aí os dois, né? Vamos ver como é que vai funcionar. Atualmente, na Comédio Centro, a gente está com o sinal unificado com a Europa, então tem South Park todo dia. O que não falta é South Park. Desde que virou o Comédio Centro dessa forma, saiu ali vários dos conteúdos originais e preencheram tudo com South Park. Então, é maratão de South Park todo dia, então não vai mudar muita coisa, né? Não é capaz de entrar o bloco da invasão da animação, já emenda com o noite toda ali South Park. Mas vamos ver. Pela notícia original, seria na tarde. Pela volta dali, o horário da tarde, esse bloco. Mas, de toda forma, é isso, galera. É um vídeo aqui para confirmar o vídeo anterior que eu tinha feito. Então, sim, Bob Esponja está chegando no canal Comédio Centro do Brasil. Galera, deixa nos comentários, opinião de vocês sobre isso. Vocês acham uma boa o Bob Esponja no Comédio Centro? O que vocês acharam aí dos desenhos que eles escolheram por bloco invasão da animação? Bob Esponja, Renny Stimp e o South Park. E qual seria a line-up ali, os desenhos perfeitos para vocês para compor um bloco invasão, animação ali no canal Comédio Centro? Qual vocês colocariam? Deixa aí nos comentários. Galera, é isso. Deixa o like no vídeo, se vocês gostaram do vídeo. Se inscreve no canal que é novo, que ainda não é inscrito. Faça parte da nossa comunidade do YouTube. Seja membro. Se você gosta muito do canal, quer virar aí um patrocinador, patrocinadora, apoiadora do nosso canal, então, botão seja membro aí embaixo. Mas continuem nos acompanhando para mais vídeos no futuro sobre Bob Esponja, Renny Stimp, South Park, Comédio Centro, Invasão da Animação, Bloco Animado, Televisão, e muito mais do que o nosso canal, né, Dias Sem Limites. É isso aí. Falou, galera! E até mais. Falou! 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 Falou!